Obrigada, meu caro. Boa noite. Hora do fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid. E o mercado está mais otimista para um possível retorno dos IPOs, que são as ofertas de ações na Bolsa este ano. Nos Estados Unidos, a CEO da Nasdaq, a Dana Friedman, disse que 100 empresas já pediram registros na SEC, que é a CVM dos Estados Unidos. Quem conta um pouco mais sobre isso é o cofundador do Nelfid, Carlos Sambrana. Depois de um 2023 praticamente perdido no que diz respeito à abertura de capital de empresas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o mercado começa a dar mostras de que pode voltar com tudo. Nos Estados Unidos, a CEO da Nasdaq, a Dana Friedman, disse que 100 empresas protocolaram pedidos confidenciais na SEC, o órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, com planos de fazerem IPO. Isso é um alento. Os últimos dois anos formam o período mais lento de novas emissões em mais de 40 anos. Somando 2022 e 2023, foram só 15 IPOs de empresas de tecnologia, bem abaixo dos 121 negócios realizados em 2021. Essa expectativa pode fazer com que empresas brasileiras também se animem e possam abrir capital. Em recente entrevista ao programa É Negócio, da CNN e do Nelfid, o presidente da B3, Gilson Finkelstein, disse que esperam 2024 bem melhor e que a perspectiva é muito mais positiva para o mercado voltar a decolar. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre CNN Brasil e Nelfid. Muito obrigado e até a próxima. O conteúdo do Nelfid também está disponível no site da CNN Brasil.